Em Birigui, o índice de infestação de larvas do mosquito Aedes aegypti registrou o recorde. A prefeitura se mobiliza para evitar uma nova epidemia de dengue no município. Aproximadamente 2.500 casas foram vistoriadas em janeiro. 209 criadouros de larvas do mosquito Aedes aegypti foram encontrados. O índice que mede a proliferação atingiu 10,2%, o maior da história de Birigui no noroeste do estado. A última epidemia registrada no município foi em 2016, quando o índice chegou a 2%. O índice está muito acima do recomendado pelo Ministério da Saúde, que é de 1%. Por isso, a prefeitura está realizando um mutirão emergencial aqui no bairro Cidade Jardins e também na Vila Bandeirantes, áreas com maior incidência de focos das larvas. Preocupa muito, porque é um número muito elevado de mosquitos, com esse índice alto, significa que vai nascer muito mosquito. E o mosquito é o transmissor das arboviroses, dengue, os quatro tipos, zika vírus, chikungunya e a febre amarela urbana. O mutirão é justamente para evitar o nascimento do mosquito. É a gente antecipar. A meta é visitar aproximadamente 2 mil casas nos dois bairros. Nós encontramos muita larva em balde, em regador, em vasilhame plástico jogado no quintal, servível e inservível, em bebedouro de animal, em lata, frasco, lona. Dona Alice já teve dengue e reconhece a importância do trabalho de orientação feito pelos agentes de saúde. É importante para prevenir, né? Dengue também eu já tive. Se pegar uma criança, eu vou te contar. Ela morre.